Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre cicatriz em transplante capilar. Se esse tema te interessa ou interessa a algum conhecido seu, marque nessa publicação, siga-me no canal do YouTube, nas mídias sociais e também presente no Spotify e Podcast. Nesse vídeo eu vou falar sobre cicatriz em transplante capilar. Essa dúvida já me foi feita várias vezes, essa pergunta, nas mídias sociais, então eu estou dedicando especificamente um vídeo para responder sobre essa pergunta. Na técnica FUE, que é a técnica de folículo unitário, que é a técnica mais, entre aspas, moderna, que é a técnica que a gente usa nos nossos transplantes capilares, não há uma cicatriz evidente ao final do procedimento. Por quê? A gente faz uma técnica, a técnica FUE, ela consiste em uma lâmina circular, que ela vem folículo por folículo, então ela é como se fosse um canudinho, vamos falar assim, uma lâmina em formato de canudinho, que ela corta, por estar girando, ela corta folículo por folículo. A gente remove esse folículo e implanta na região receptora, através de um microcorte de um milímetro, com misturi de um milímetro, e a colocação, o enxerto desse folículo nessa região receptora. Então, na área doadora, que a gente faz lá a raspagem, faz furinho por furinho, não fica marca, não é perceptível, porque o próprio cabelo cobre a área doadora, e também incisões de um milímetro, que cicatrizam super rápido. Na área receptora, aqueles cortezinhos também, que a gente faz de um milímetro, cicatrização é bem rápida e não fica nenhuma marca. Isso na técnica FUE, que é a técnica que a gente usa, e por isso, e entre outros motivos, que a gente usa a técnica FUE, que é o folículo a folículo. Já na técnica antiga, técnica FOT, aí sim, tem a cicatriz, uma cicatriz de fora a fora, por causa da remoção de couro cabeludo, que se faz, eu já falei isso num vídeo sobre diferença entre FOT e FUE, vai lá, assiste, vale a pena, mas fica uma cicatriz de fora a fora, e por ser um corte maior de fragmentos desse couro cabeludo, as incisões na área receptora também eram maiores. Então, aí sim, ficava um pouco mais de marca, às vezes até com aquele aspecto de cabelo de boneca, e na área doadora ficava aquela cicatriz de fora a fora. Então, hoje, pela técnica que a gente usa, doutor, fica a cicatriz? Não, não fica a cicatriz. Tá bom? É bem tranquilo, uma recuperação muito natural e rápida, com quase nada de risco, obviamente, eu não posso falar que não tem risco, porque tudo na vida tem um risco, mas com risco quase zero de intercorrência ou de complicação. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, tem alguma dúvida, comente aqui abaixo dessa publicação, e curta nas mídias sociais, divulgue e envie as suas dúvidas, que eu terei o maior prazer em responder em novos vídeos. Um abraço e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho